Na última sessão, na terça-feira passada, nós tivemos 40 sustentações orais. Ou seja, basta dizer que isso é inviável, ou seja, nem é bom para a advocacia, nem é bom para a magistratura. O advogado aparentemente ganhou uma forma de se expressar, mas eu acredito que isso vai ser prejudicial. A curto e a médio prazo, isso não vai ser bom para ele, para a advocacia. Então, eu acho que é uma solução que foi imposta por um dos lados do processo. Eu acho que esse que é o grande problema. Nós temos que achar soluções negociadas, conversadas. Não adianta você atender um lado e desatender os outros. Ou seja, para nós, o que vamos julgar, é muito complicado. Ninguém tem condição de ouvir 40 sustentações orais num dia só. Orais, num dia só. Orais, num dia só.